É isso aí garoto Tá jogando o que Davi? Eu jogo Tu tá perdendo todos os jogos O que? Tu tá perdendo todos os jogos agora no celular Eu percebo Tá acertando um Tá muito fraco Eu? Tô mal Davi quer dizer que tu veio de jumentinho Ou foi de cavalo ontem Pro sítio do tio Eu não sei Tu pensou que a gente vinha de jumentinho Quando eu falei pra tu Aí tu acreditou Aí como foi que tu disse? Tu disse assim Nanti Mas vai A gente não vai chegar lá Vai demorar Foi Hein? Foi Fala Sim meu rapaz Sim meu rapaz Graças a Deus E aí tu veio de que Minha irmã? De cavalo Cavalo Pra mentir Tu rei foi de Tu rei foi em cima do bode Rapaz Da cabrita Rapaz 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 Foi Acabou Deixa de mentir Ai que delícia Eu disse que é falha Nós vamos levando a carga de rapadura Na volta Pra tu Pra tu comer O que? A carga de rapadura Que o vovô vai mandando Pra tu comer lá Com Com teus bolinhos A carga de castanha Carga de castanha Carga Carga de castanha Ah Oh Vai comer castanha Olha Você é um menino Que só gosta De jogar E perder Vai comer castanha Não posso cagar Menino Ele só come E depois fica soltando Pum pum Na cara da gente Oh menino Rei danado Eu não sou menino Rapaz Olha É o seguinte Tu Tu vai Querer morar Lá em casa Na nova casa Como é? Mas que casa? Na casa nova Nova Eu Tu vai querer morar lá? Eu acho que sim Mas eu já te disse Como é que tem que ser Tu não pode bagunçar A casa Eu sei Rapaz Não pode deixar As cores no meio da casa Sujo Quando for comer Tem que limpar o sofá É o que? É Só Só vai morar Na casa do tio E da avó Se for assim Tá bom Tá certo? Tá bom Não pode Não pode ficar pedindo água A vovó Tem que beber Sozinho Né? Dá certo assim? Aí meu filho vai ter o seu quarto E tudo Vai cuidar direitinho Vai sujar As paredes Uma caminha Né? Que cama? Uma cama Uma cama tua Agora se bagunçar Vai ficar de castigo Lá no canto Sentado O dia todo Na cadeira Botar uns milho Pra tu ficar de joelho Tá bom? Hã? Eu? Tio doido Hã? Tio doido Não filho É sério Tá Ah é porque você Quando Você quando vai lá pra casa Suja tudo Rapaz Deixa as cores Tudo bagunçado No meio da casa Eu? Menino redeslechado Oh meu Deus Ah o tio não gosta não Tá bom? Tu quer morar assim? Agora Aí meu filho Eu Eita Eu quero Quer né? Pois tá bom Vou te ajeitar um quartinho Pra tu lá Um quartinho Lá no muro Quartinho das galinhas Ai que delícia Vem comigo Bebinha Vem comigo Nada É isso aí Tem que fazer a voz Não Não faz a voz Não